O que que era a ideia de vocês com essa barreira? Já está barreando e ficou mal para fazer uma barça aqui Vai passar aqui no cabo com uma coia Mas está bem fundo, Carlos Pegou porque não lembrou o fundo da carreta Pegou Pegou Molhou o feijão Hugo Molhou o feijão Molha um pouquinho Por aqui O que é o fio da água? Aqui é a parte mais forte do gol do rio aqui ai mojão pouca carreta não, eu cheirão eu cheirão mojão eu cheirão tem uma pedra grande a dianteira subiu? não não é rapada agora vamos nos apresenta eu quero apresenta eu quero apresenta agora vamos para o seu irei para o seu rio sem agora vamos nos desculpa a duro Puxado no 12 aí Foi no 12 aí Pra subir Puxado no 12 aí